Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Essa capa do Le Monde Diplomatique é demais, os ataques da direita. Cheio de detalhes simbólicos. Para começar, o Frankenstein aqui, o Bandeirante. Parece aquela estátua do Bandeirante aqui na Avenida Santo Amaro, aqui em São Paulo, aquela coisa horrível, brega. Está aqui, nos laboratórios da extrema-direita. Está lá o cientista, claro, com cap de general, é o PMIG, o Partido Militar Golpista. Está lá uma foto do Temer vampiro, ali o Temer é presidente vampiro. É sensacional. E lá naqueles tubos, vocês estão vendo, está lá o Bolsonaro, a minuta, o roteiro do golpe está ali. Está ali todos os produtos que já foram usados. E está ali o capitalismo financeiro e o agronegócio do lado, esfregando as mãos. E está lá nesse tubo também o pato da Fiesp, o patinho da Fiesp, não sei se estão conseguindo ver, dentro do tubo ali, do lado do cara do agronegócio. Está lá o patinho da Fiesp. E o cientista, o artífice da criatura, não é à toa que é o cara com cap de general. É o Partido Militar Golpista, PMIG, que esse humilde blogueiro gosta de chamar, o PMIG, já que tem o PIG, tem o PMIG. Está lá criando a sua nova criatura. É o Tarcísão, é o Tarcísio de Freitas, já criou... É interessante que essa semana, saindo essa capa do Le Monde Diplomatique Brasil, começou esse movimento, o Tarcísio está ocupando cada vez mais espaço da mídia. Vê aqui. Ele assume o protagonismo. Hoje, então, a votação lá do... Parece que foi adiado para amanhã a votação da reforma tributária, arcabouço fiscal. O Tarcísio está lá em Brasília. A imprensa vai atrás dele. Tarcísio avisa que São Paulo tem pobreza e defende critério justo. Aí Tarcísio proíbe... Essa coisa, a gente já vai falar. Tarcísio proíbe empresários de lançar seu nome à presidência da República. Tarcísio reúne críticos da reforma tributária. Então, aquela questão que ele está vendo o problema lá do imposto sobre bens e serviços, que, segundo ele, onera demais, vai onerar demais o setor de serviços e agronegócio. Vê isso daqui, que ocupa cada vez mais Tarcísio preocupado com a divisão do bolo. Tarcísio de Freitas diz que a SIP tem divergências ajustáveis. Ele está assumindo um protagonismo de estadista. Ele está ocupando cada vez mais espaço na mídia. Essa semana bombou. O que confirma aquela capa do Le Monde Diplomatique. Tanto é que ele veio com essa estratégia que eu chamo produção de factoides Wanderlei Luxemburgo. Tarcísio proíbe empresários de lançar esse seu nome à presidência da República. Mônica Bergamo. Olha, isso é típico trabalho de colunista. Agrojornalismo. Plantar nota. Olha, me planta isso daqui na sua coluna. Essa informação. Aí eles falam que fazem trabalho de checar. A gente vai checar. Checagem é o cacete. Cacete, checagem. É agrojornalismo. Tarcísio proíbe empresários de lançar esse seu nome à presidência da República. E que mais? Fala aqui no LIDE. No LIDE. Governador tenta frear movimentos de fazê-lo herdeiro do bolsonarismo. Pra evitar atritos com o ex-presidente Lula. Isso lembra a estratégia de produção de factoides do Wanderlei Luxemburgo. O profeixor. O profeixor. O que ele fazia? Eu já repeti aqui N vezes nessa live. O pessoal vai ficar cansado de tanto repetir essa história. Mas é a técnica. É tão velho como andar pra frente. Que é o seguinte. Desculpa eu repetir. Nos bons tempos lá na era do Palmeiras com a Parmalat. Nos anos 90. Tava ganhando tudo. Aí acabou o jogo lá no Parque Antártica. Aí o Luxemburgo foi uma coletiva pra imprensa. O jogo no final do domingo. Acabou. Aquele horário normal. Seis horas da tarde. Acabou. A coletiva foi seis e meia, sete horas da noite. Aí o Luxemburgo fala o seguinte. No meio da entrevista ninguém perguntou, ninguém falou nada. Ele fala o seguinte. Olha. Eu quero aproveitar essa coletiva pra dizer. É mentira. É falso essa ideia de que diretores do Corinthians estão me procurando. Pra treinar o Corinthians. Aí todo mundo assim. Quem disse? Quem disse? Pronto. Ele lançou um factóide. Ele que criou da cabeça dele. Joga. E aí os jornalistas se entreolhando. Mas quem disse isso? Quem falou isso? Que diretor? Pronto. As mesas redondas de discussão de futebol daquele final de domingo. Todas só falavam nisso. É claro que era uma forma de pressão. É interesseiro. O professor já estava acabando o seu contrato lá no Palmeiras. Então é uma forma de... Eu quero criar que estou sendo disputado. Uma percepção. Um clima de opinião que estão me disputando. O Corinthians está me procurando. Isso está na cara. Quem disse que empresários procuraram Tarcísio e querem lançá-lo como nome à presidência da República? De repente aparece isso. Que empresários? Onde? Quando? Como? Aí pronto. Aí começa a discutir. Aí vira assunto dos colunistas em todos os jornalões, canais de notícia. Ele nega. Não. Eu nego. Eu nego. E é claro que para a bola, elegeram, olha só a estratégia, Tarcísão ao lado do Haddad. Isso foi hilário. Isso foi hoje à tarde. Essa imagem, a Conexão Globo News. E depois à tarde, na Globo News, a outra colunista, a Sadi, a Sadi falou o seguinte. Essa é a imagem do dia. Ela disse isso. Essa é a imagem do dia. Tarcísio ao lado do Haddad. Claro, os dois disputaram o governo do Estado. Ah, para ver como os interesses do Brasil estão acima da política. Olha lá. Os dois juntos ali para aprovar. A imagem do dia. Falou. Então, aquela coisa que o Tarcísio é um estadista. Ele está acima dos interesses políticos. Olha lá. Ele está ao lado do seu opositor político para ajudar a aprovar a reforma tributária. Tão desejada a reforma tributária. E a Andréa Sadi ficou até desesperada. Olha, a gente não está vendo o Tarcísio, mas ele está ali no canto. Ele está ali no canto. Olha lá. Ela ficou tão desesperada porque o enquadramento aqui do câmera, para azar da Andréa Sadi, foi assim hilário, estava pegando o Haddad. Então, estava lá o Tarcísio, a criatura, o Frankenstein bandeirante, carioca, pelo amor de Deus. É tão fake esse bandeirante que é carioca. Estava lá no canto. E Andréa Sadi, olha, ele está lá no canto, mas essa é a imagem do dia. Olha lá. Ele está ali, ali no canto. Foi ridículo. Há um desespero já, aquela coisa... É o projeto, é o Tarcísio. Tarcísio de Freitas é o projeto, a nova criatura. E claro que Bolsonaro é o cabo eleitoral. Vê isso daqui. Por quê? A gente já discutiu isso na live do domingo. Bolsonaro não vai sair da mídia, da ribalta. Ele se tornou inelegível, mas continua. O Globo, a gente até colocou. Como foi o day after do Bolsonaro? Enterro, salão de beleza, churrasco. Como foi o dia de Bolsonaro? A foto de Bolsonaro sem camisa, aquela foto que a gente fez uma análise nesse domingo. Aí a coisa agora, os 50 deputados que querem aderir ao projeto para iniciar o Bolsonaro, da inelegibilidade. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Bolsonaro fez esse congresso que está aí. Aí você vê quem. Quem que aparece? Arthur Lira e aí o Tarcísio como protagonistas. Esse congresso maluco reaça de extrema-direita como protagonistas. Deles depende a reforma tributária, arcabouço fiscal. Então a gente continua numa situação, assim como foi no governo Bolsonaro, em que eu até brincava que para a esquerda parece aquele cara que está olhando uma festa que está rolando dentro de casa, olhando pela fresta do vidro. Olha que festa legal, eu queria entrar. Porque a festa é da extrema-direita. Assim foram os quatro anos do governo Bolsonaro. Em que a esquerda perdeu totalmente o protagonismo. virou o cara que quer ser penetra. Opa, será que eu posso entrar na festa um pouquinho? Fico olhando assim. E parece que está a mesma coisa. Então agora está colocando a cobertura que a grande mídia está, que eu percebi, tanto o CNN como o Globo News, é que parece que o fiel da coisa é o Tarcísio de Freitas. Virou o estadista, protagonista desse assunto. Olha, é bizarro, bizarro. Aí que está, dessa coreografia toda, aí está aí o general Braga Neto, está livre e solto. Vai se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro. Por que não foi caçada a chapa? Por que Braga Neto, que ele que organizou aquela, já que a questão é a reunião lá dos embaixadores, a treta toda é aquela, por que para o Braga Neto não sobrou nada? É claro, a ideia é ele se tornar prefeito do Rio de Janeiro. Liberaram ele para se candidatar, se candidatar nessa tabelinha, nessa jogada. Por isso que eu vejo que o argumento lá do Rui Pimenta, lá do PCO, presidente do PCO, que foi um julgamento político, e foi mesmo, pensado, coreografado, para conseguir essa situação. Se você perceber bem o Jornal Nacional, o que foi o Jornal Nacional no dia da ineligibilidade do Bolsonaro. Diferente do que fizeram com o Lula, quando ele foi defenestrado da sua candidatura à presidência em 2018, continuou preso, foi preso e tudo. Aqui não. Foi tecnicamente sóbria a cobertura. Foram dez minutos no Jornal Nacional, uma cobertura sóbria, tecnicamente perfeita. Sem sensacionalismos, dando o foco de que o país, a democracia, continua funcionando. Dando o foco mais no judiciário do que no próprio figura do Bolsonaro. O que esse cara fez? Qual foi o conjunto da obra dele? As merdas que ele fez. E ele é punido por isso. Reunir embaixadores e falar aquilo que ele falou, o governo inteiro, ou o que ele falava desde a candidatura dele, desde as eleições de 2018, por que a candidatura dele não foi impugnada lá em 2018? Por que a posteriori isso? E nesse timing perfeito, agora, o timing é perfeito para ele se tornar inelegível. O timing, sabe? E é claro, tem um general prefeito do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é um laboratório do que vai ser o país inteiro, do que se pretende o país inteiro. E é interessante ver o seguinte, eu lembrei nisso do Leonel Brizola, naquele documentário, muito além do Cidadão Kenney, vocês devem conhecer. Logo na abertura do documentário, ele fala que a Globo tem o poder de mandar você para a Sibéria, para a Sibéria do esquecimento, quem não concordar com ela. Ele usou bem essa expressão, para a Sibéria do esquecimento, ou seja, a Globo tem esse poder. Não falar mais, como foi com o Lula. Com o Lula, quando ele foi preso, simplesmente jogaram a chave e foram embora. Ninguém mais falava nele. Foi proibido, não se fala mais no Lula. Aqui vem vários acontecimentos, o Jornal Nacional finge que entrevista de Lula não aconteceu. Silêncio eloquente da mídia, as pesquisas do manchetômetro, o dia que os jornais quiseram esconder Lula e o Papa Francisco. A Globo consegue fazer isso. Ela pode, então não fala mais. Por que ela não para de falar do Bolsonaro? Bolsonaro aqui, Bolsonaro ali, quem vai ser, quem vai pegar o legado do Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez, como é que foi o dia seguinte dele, que ele se tornou inelegível. Só falo, continuo falando dele. Quando é de interesse, quando eles querem, aí é que está. Como parar a extrema-direita, Bolsonaro, não falando mais nele, sumir, desaparecer com ele, porque ele foi um produto da mídia. A mídia que empoderou esse cara. E aí, em termos de empoderar...